No fundo de uma cela fria O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode rir E ele disse, vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era o criminoso e ele era sem pecado Ele estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe-me a paz Ele era Jesus Cristo E eu era babá Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era criminoso E ele era sem pecado Estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era malícia E ele era sem maldade Eu era mentira E ele era verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era barba Eu era um criminoso Eu era um criminoso E ele era sem pecado Estava sendo solto Estava sendo solto Eu estava em plena guerra Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo Ele era Jesus Cristo E eu era barba Eu era um criminoso 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 Obrigado.